Chegamos aí ao nosso último dia de evento, mas, né, temos aí ainda grandes surpresas até o final, né? Para fechar com chave de ouro, nós teremos aí hoje, não uma, nem duas, mas três ferramentas, aplicativos, que nós vamos aprender e que serão úteis para várias situações, né? Então, pode ser muito útil para você que é professor, pode ser muito útil para você que é aluno, e pode ser muito útil para você que está aí curioso, né? Apenas aprendendo aí mais sobre ferramentas para utilizar no seu dia a dia, na sua prática pessoal, profissional e acadêmica. E, né, o tema que nós vamos iniciar hoje é sobre a utilização dos quizzes, né? Mas, professor, o que são quizzes? Nada mais, nada menos do que questionários, né? Questionários estes que podem ser aplicadas em diferentes situações, por exemplo, eu posso fazer um quiz para avaliar a aprendizagem do aluno, eu posso fazer um quiz enquanto aluno para um momento, por exemplo, de seminário, em que você apresentou um conteúdo para a sua turma, e agora você quer verificar o quanto que esses indivíduos compreenderam sobre a temática. Ou mesmo, você pode criar um quiz do tipo game, ou seja, um jogo em que você quer testar os conhecimentos dos seus amigos e, no final, classificá-los em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Então, antigamente, fazer um quiz dava muito mais trabalho, exigia aí muito mais conhecimentos, né? Técnicos de programação e outros. Hoje, com essas ferramentas, ficou muito mais fácil elaborar e estruturar um quiz. Então, durante a pandemia, muitos professores se apropriaram dessas ferramentas e começaram a utilizar no seu dia a dia. Então, tanto a ferramenta Kahoot, que nós vamos ver em primeiro, como a ferramenta Quizzes, que nós vamos ver em segundo lugar, elas têm, assim, meio que uma dinâmica de jogo. Eu não poderia, eu não posso dizer que o Kahoot e o Quizzes são jogos, não posso dizer, tá? E também, jamais devo dizer que estou gamificando as minhas aulas, né? Ou utilizando jogos nas minhas aulas pelo simples fato de utilizar essas ferramentas. Poxa, professor, mas eu pensava que eu estaria gamificando a minha aula ou o meu curso só utilizando o Kahoot. Hum, se fosse assim fácil, né? Era moleza, ou seja, usei e pronto, já estou gamificando. Não, né? O Kahoot e o Quizzes não são jogos. Por que que eles não são jogos? Porque o jogo, ele tem um conjunto de características, né? Ele tem regras, ele tem pontuação, ele tem bonificação e tem, assim, alguns castigos, né? Então, tem uma série de coisas que o Kahoot não tem. Então, por isso, eu não posso dizer que ele é um jogo. Nem posso dizer que eu estou gamificando a minha aula ou o meu curso apenas utilizando esse site, tá? Então, o que que deve ser dito? Olha, eu estou fazendo um quiz animado, um quiz que tem mecânicas aí de algumas coisas de jogos nele, tá? E aí vocês vão ver que é muito interessante. Por quê? Porque as pessoas, elas gostam de ser desafiadas, tá? Então, o que que acontece com os alunos quando eles ganham? Eles querem mais. E o que que acontece quando eles perdem? Eles querem recuperar, né? Aquilo que eles perderam. Então, por essa competitividade, os alunos terminam se atraindo por esse tipo de ferramenta, tá? Mas, eu já vou adiantar. Tanto o quiz, quanto o Kahoot, são coisas que nós devemos utilizar pontualmente. Por quê? Porque é uma avaliação de múltipla escolha. Então, às vezes, pelo simples fato de desconhecer a resposta correta, o aluno chuta. E às vezes ele chuta, acerta, e às vezes ele chuta e erra. Então, esses tipos de atividades em que a gente apenas chuta a resposta correta, elas não garantem ao docente, ao professor, que o aluno, de fato, aprendeu. Então, são atividades que devemos utilizar, assim, pontualmente, e não todas as aulas. Eu sei que vocês vão ficar viciados, vão querer utilizar em todos os momentos, mas existem outras possibilidades e outras ferramentas avaliativas que também devem ser incorporadas no seu dia a dia, na sua aula e na sua prática pedagógica. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta chamada Kahoot, tá? Alguns chamam de Kahoot, outro Kahoot. A pronúncia independe, né? O mais importante é que você se aproprie dessa ferramenta. Professor, como é que eu faço acesso a esta ferramenta, tá? Primeira coisa que você vai fazer é colocar lá no seu navegador Kahoot.com, K-A-H-O-O-T.com. Vocês vão se deparar também com um outro site na internet, chamado Kahoot.it. O que é esse IT? É um site italiano? Não. É uma diferenciação que eles fizeram, pra quê? Para o site que vai receber o código. Mas que código é esse, professor? Olha, essas ferramentas que eu vou mostrar hoje, elas funcionam mais ou menos assim. Você constrói um questionário e aí você passa um código pro aluno acessar o questionário que você criou, né? Ou existe também a possibilidade de você criar um link e enviar pras pessoas. Mas se é mais fácil enviar o link, por que eu tenho que enviar código? Depende. É muito mais fácil enviar um link quando eu estou, por exemplo, numa sala de aula, envio o link pelo WhatsApp para os meus alunos. Ou quando eu estou aqui online, né? Estou conectado a várias pessoas e aí eu envio o link. É mais fácil. Mas imaginem que vocês estejam numa situação de uma palestra. E aí estão espalhadas as pessoas em vários lugares ali daquele auditório e você não tem o WhatsApp de todos eles. Então, é mais fácil passar um código. E aí os alunos, as audiências, as pessoas que estão ali na palestra, eles vão acessar o site kahoot.it e vão introduzir o código para que eles possam ter acesso ao questionário, tá? Então, quando eu acesso o outro endereço, o kahoot.com, eu me deparo com esta página. E aí vocês vão visualizar aqui, está tudo em inglês, professor. Mas eu não sei nem que The Book is on the Table. Como é que eu vou compreender isso tudo, professor? Ó, não tem problema. Já disse num outro treinamento que basta a gente clicar com o botão direito do mouse em qualquer área do site e escolher a opção Traduzir para o Português. E vamos ver o que vai acontecer. Ó, a mágica, né? Tudo se transformou em português, né? E para você que tem uma certa dificuldade com a língua, vai ficar bem mais fácil compreender agora as mensagens. Então, aqui já diz, ó, bem-vindo, de volta. Exiba perguntas e respostas no dispositivo dos jogadores, introdução ao kahoot. E visite o nosso stand no ISTE, um evento que está tendo lá em New Orleans, né? Então, gente, já vimos aqui basicamente como acessar o site, né? Agora, para que eu tenha acesso interno ao site, é necessário que eu connect me. Então, clicando aqui no connect-se, o que vai acontecer? Eu venho para uma página onde eu tenho várias opções. Ou eu já tenho uma conta e entro com a minha conta, ou o que eu vou fazer? Criar uma nova conta, né? Ou ainda eu tenho a opção de entrar com alguma outra conta que eu já tenha em outro ambiente. Como, por exemplo, eu posso entrar com a minha conta do Gmail, ou do Hotmail, ou da Apple, né? Ou dessa Cleaver, tá? Então, tem essas opções. Ou ainda eu posso clicar aqui, ó, em inscrever-se para criar uma nova conta, tá? Então, eu vou acessar aqui com a minha conta do Gmail, tá? Para ser mais rápido. E pronto, né? Como eu tenho já a senha salva aqui nesse computador, então, rapidinho eu consegui aqui entrar, né? Sem grandes dificuldades, tá? E aí, o que eu observo de entrada? Eu observo que aqui em cima eu tenho um menu com várias opções, tá? E tenho aqui algumas propagandas, tá? De novidades da ferramenta, os últimos testes que foram feitos, né? Alguns relatórios, o que mais? Sugestões, né? Então, tenho aqui algumas opções, tá? Então, vocês podem perguntar, o Kahoot é uma ferramenta gratuita? Eu vou te dizer, olha, totalmente gratuita não é, tá? Então, ela tem algumas funções que são gratuitas e outras funções que são pagas, tá? Então, quais funções são pagas? Outros tipos de perguntas, para além do verdadeiro ou falso, ou do marcar a opção correta, né? Esses outros tipos de perguntas são pagas, tá? E o quantitativo de pessoas em simultâneo num teste. Então, se o número de participantes for maior, ele não consegue acessar, tá? E aí, todas essas ferramentas, ele tem aqui esses botões aqui, de biblioteca, tá? Relatório. O que é a biblioteca? Vamos pensar. Olha, bem ali eu tenho uma biblioteca, onde eu coloco vários livros, né? Vários exemplares. Já no Kahoot, a biblioteca seria o quê? Dos questionários, onde eu coloco aí vários questionários, tá? Relatórios. Seria o quê? Onde eu coloco aí as minhas... Onde o próprio aplicativo guarda as respostas prontas. E observando aqui em biblioteca, eu vou ter aqui todos os questionários que eu já produzi ao longo do tempo. Esses questionários, eles podem permanecer ou eu posso simplesmente apagá-los, tá? Então, basta clicar aqui nesses três pontinhos, eu posso aqui, ó, excluir, né? E não deixar aqui disponibilizado para a futura utilização, caso eu não queira, tá bom? Então, tenho aqui essas opções. E relatórios, o que é isso? É quando, por exemplo, eu já criei um questionário e eu quero agora saber qual foi a resposta dada por cada um dos participantes, tá? Então, vamos pular essa etapa e eu vou logo para o processo de criação de um questionário e depois eu retomo aqui nesses pontos, né? Que estão aqui periféricos, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para criar um questionário no Kahoot é clicar no botão criar, tá? Então, ele fica aqui, ó, bem ao lado, né? Criar e assim eu vou poder criar um questionário novo, tá? E aí eu tenho várias opções, ó, Kahoot ou então criar um curso. Como eu quero criar um Kahoot, um questionário, eu vou clicar em Kahoot, tá? E aí ele vai me direcionar para a área de edição. Então, tá carregando aqui. O que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho algumas, né, opções, né, de modelos, tá? E eu tenho aqui a opção de criar um Kahoot em branco, ou seja, para que eu possa elaborar as perguntas do jeito que eu achar mais conveniente, tá? Percebam que alguns modelos que estão aqui, eles são pagos. Olha, esse modelo bem aqui, ó, ele tem uma estrelinha, assim como esse e esse, né? Significa o quê? Que esses três modelos, para que eu possa acessá-los, eu preciso de um upgrade na minha conta. Ou seja, sair da versão gratuita para ir para a versão paga. Mas não se preocupe, porque a versão gratuita, ele já tem o que nós estamos precisando aqui, que é a criação de um questionário, tá? Então, eu vou clicar aqui em criar, tá? E assim, ele já me leva para a área de edição, tá? E aí, o que que eu tenho que já ter em mente? Então, não é, tipo, obrigatório, mas seria muito bom que eu já tivesse as perguntas e as opções de resposta bem claras na minha mente. Porque a partir daí, né, ficaria mais fácil. Bastaria eu abrir, né, um documento lá do Word e ir copiando, colando, copiando, colando. Então, seria bem mais fácil aqui para elaborar o meu questionário, tá? Então, ó, percebam que aqui já tem todo o espaço para que a gente elabore a nossa pergunta. E aqui é um teste de múltipla escolha, tá? Então, nós temos aqui um espaço para pergunta, nós temos um espaço para inserir uma mídia, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, pode ser um som, e que seja relacionado à pergunta, tá? E nós temos aqui quatro opções de resposta, tá? Então, o que que é o grande objetivo aí do Kahoot? que as pessoas, elas identifiquem rapidamente a resposta e avancem, né? Porque ele é um teste que vai levar em consideração o acerto e o erro, né? E também a velocidade com que as pessoas marcam na opção correta, tá? Então, por isso, ele não é pensado assim para um teste em que as pessoas ficam lá olhando para a questão durante minutos e minutos, infinidade, né? Para saber a resposta correta, não. Ele é um teste pensado para que você veja a pergunta, veja as quatro opções de resposta e acerte, né? Ou então, de fato, vai errar, tá? E ele tem um aspecto, assim, infantil, mas ele pode ser utilizado em qualquer contexto. Então, gente, criança, adolescente, adulto, idoso, qualquer faixa etária, quando se depara com esse jogo, muda, vira criança, fica eufórica quando se depara com esse tipo de atividade. Por quê? É divertido, gera uma competição na sala de aula e você deve incentivar essa competição saudável para que isso não se torne uma briga, e sim uma diversão, uma estratégia de rever os conteúdos de uma maneira muito mais lúdica, né? Divertida. Então, a cada tempo, essas ferramentas, elas vão incorporando aí novos recursos. Então, eu lembro que quando eu comecei a utilizar o Kahoot, ele tinha um layout completamente diferente e ele não tinha, por exemplo, essa opção aqui, ó, de temas, ou seja, um fundo aí diferenciado no questionário. Então, para que você utilize esse tipo de jogo, você vai ter que ter um computador ou um dispositivo móvel, pode ser um celular ou um tablet, e o seu aluno também vai precisar, né, ter aí um computador ou um celular ou um tablet, para que ele também tenha acesso às questões. Então, ele funciona da seguinte maneira, você prepara o questionário, depois você projeta o questionário por meio de um data show em alguma sala ou auditório, tá? E aí você passa o código ou o link para os alunos. Eles vão, com os seus dispositivos móveis, acessar o questionário. E aí as questões, você vai decidir a ordem, ou seja, você vai passando questão a questão. Então, o aluno que já respondeu, ele não pode ir avançando nesse questionário. Ele precisa que você vá avançando nas questões para que assim apareçam as questões para ele, tá? Já o outro aplicativo que eu vou mostrar daqui a pouco, o próprio aluno, ele vai dando sequência ao quiz, tá? Então, ele tem aí um comportamento um pouquinho diferente, tá? E aí eu vou começar aqui a construir o meu questionário para que vocês tenham uma noção de como funciona, tá? Então, vou colocar assim, ó, uma pergunta muito difícil, né? Que mês comemoramos o Natal? Muito difícil essa questão, né? Será que é em fevereiro? Será que é em março? Será que é em outubro? Ou será que é em dezembro? Hum, não sei, né? Vamos marcar aqui qual é a opção correta. Então, a opção correta é dezembro, né? Então, eu tenho que marcar, dizer para o aplicativo qual é a questão que eu quero que seja correta, tá? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso inserir uma imagem alusiva à questão, tá? Então, pode ser uma imagem que eu já tenho no computador ou pode ser uma que eu ainda vou buscar. Então, eu vou colocar aqui, ó, Natal. Vou colocar aqui imagens. E ele está achando que é Natal, capital do Rio Grande do Norte, né? Vou colocar aqui Papai Noel, que aí não tem dúvida, né? Então, eu coloquei, ó, Natal, Papai Noel. Agora sim. Então, vamos escolher uma imagem aqui do Bom Velhinho, né? Papai Noel. E aí, eu vou salvar essa imagem. Em Downloads. E vou voltar no Kahoot para inserir aquela imagem, ó. Então, o que foi que eu fiz, ó? Eu cliquei aqui, né, no Mais, tá? E aí, eu vou aqui buscar a imagem, tá? Então, ó, eu poderia ter uma imagem já aqui, já salva, né? Poderia ser uma animação, poderia ser um vídeo, um áudio. E aí, eu vou carregar aqui uma imagem do meu computador. Então, pronto. Já carreguei a imagem, tá? Então, já tenho a pergunta estabelecida. Eu já tenho a imagem estabelecida. Eu já tenho as opções de resposta estabelecida. E eu já tenho qual é a opção correta também estabelecida. Está faltando agora o quê? Que eu faça aqui algumas outras configurações. Por exemplo, tempo limite, né, da resposta. Ou seja, quanto tempo que o meu usuário, ele tem para visualizar a resposta, né? Antes que ele perca a oportunidade de responder. Então, aqui eu tenho, ó, quanto tempo? Cinco segundos? Dez segundos? Vinte segundos? Trinta segundos? Um minuto? Minuto e trinta? Dois minutos? Quatro minutos? Então, digamos que eu sou professor de matemática. E aí, eu coloquei, por exemplo, uma equação. E o aluno tem que resolver a equação para poder marcar a opção correta. Então, você dá um tempo maior. Já se é uma pergunta muito óbvia, que rapidamente ele vai conseguir responder, então, você dá um tempo menor, tá? E aí, eu comentei agora, né, se você for professor de matemática. Mas, professor, é possível colocar uma equação aqui em cima? É assim, ó. Quando você clica aqui na barra, você vai observar o quê? Que aqui, ó, eu tenho como inserir, ó, um editor de equação matemática. E assim, eu posso inserir símbolos, né? Mais, menos, vezes, dividido, igual, parênteses, né? Então, tem esses símbolos todos e muito mais. Símbolos gregos também, né? Que eu posso aí colocar diversas equações para que os meus alunos possam responder, tá? Então, se você é professor de matemática, você sinta também contemplado aqui nesta ferramenta, porque ela permite essa inserção, tá? O que mais? Você também vai definir quantos pontos essa questão vai valer, tá? Então, eu posso dar, por exemplo, a pontuação padrão, ou seja, a quantidade de pontos normal para cada resposta correta do quiz, tá? Eu posso dar uma pontuação dupla, o que seria isso? Quando essa pergunta, ela é muito difícil e ela gera realmente erros e que somente quem estudou vai saber responder, tá? Então, você pode dar aqui, ó, uma pontuação dupla. Significa o quê? Que se ele acertou, ele ganha duas vezes a pontuação dessa questão, tá? Ou eu posso ter também o seguinte propósito, nenhum ponto, né? Como é que é nenhum ponto? Não vale nada, é só mesmo para testar. Então, uma dica que eu dou para vocês. Se você vai utilizar o carro com uma turma ou com um grupo de indivíduos que ainda não utilizou essa ferramenta, que nunca usou na vida, eu sugiro que vocês elaborem aí três perguntinhas, né? Do tipo, qual o dia da semana, qual o primeiro dia da semana de trabalho? Qual o mês comemorando o Natal, tá? Para quê? Para que as pessoas se habituem a utilizar a ferramenta. E depois, a partir da terceira perguntinha, aí já é para valer, tá? Por que eu digo isso? Porque o Kahoot, ele precisa de uma certa habilidade. Como assim? O aluno ou a pessoa que estiver assistindo a palestra, ele vai ter que olhar na projeção para ver a questão e as opções de resposta. E no seu celular, vai aparecer, o celular, o computador, vai aparecer somente o gabarito com esses símbolos aqui, ó. Um triângulo vermelho, uma bolinha numa caixa amarela e um losango aqui numa cor azul e um cubo aqui numa caixinha verde. E aí, ele vai ter que associar aqui a resposta correta amarela e clicar lá no celular. Então, essa atividade de ter que olhar a pergunta, as opções de resposta e marcar a opção correta, às vezes, cria uma certa dificuldade, né? Para quem nunca mexeu. Depois da terceira pergunta, a pessoa já está plenamente treinada, tá? Então, eu sugiro aí que você elabore essas três perguntinhas para facilitar o processo e as pessoas não terem dúvidas em relação a isso, tá? E aí, opção de resposta, né? Seleção simples, múltipla escolha. Então, essa opção aqui, múltipla escolha, os jogadores podem selecionar múltiplas respostas antes de enviar, seria para quem tem conta paga. O que é isso, né? Por exemplo, ele marcou a opção, já fica. Ele não tem a opção de marcar, por exemplo, duas opções. Digamos que eu perguntasse assim, quais os animais são... Quais animais são mamíferos? E aí, eu colocasse entre essas quatro opções, duas opções que correspondem a animais mamíferos. Então, ele poderia marcar duas respostas corretas. Mas, para a versão gratuita, o Kahoot não permite. Se você fizer o upgrade para a conta paga, aí já é possível, sim, ter esse tipo de opção, tá certo? E aqui, diz respeito à imagem. Como é que eu quero visualizar a imagem? Se é no formato original ou se é num formato mais ampliado, do tipo 3x3, 5x5, 8x8, né? Então, do jeito que está aqui, está de bom tamanho, tá? E aí, depois que eu já elaborei a minha pergunta, já fiz todas as configurações relativas a essa pergunta, eu posso incluir uma nova pergunta, tá? Na versão gratuita, ele só me permite quatro opções de resposta. Então, A, B, C e D, tá? Se eu tivesse a conta paga, eu poderia incluir, por exemplo, uma letra E, tá? Uma opção E, tá? Mas não é necessário. Vamos ficar aqui com essas quatro opções que já está de bom tamanho, tá? E aí, quando eu clicar em adicionar pergunta, ele me pergunta aqui quais opções que eu quero criar, tá? Lembrando que gratuito, eu só posso criar múltipla escolha ou verdadeiro ou falso. Resposta curta, quiz mais áudio, puzzle, tá? Essas outras opções todas, elas não permitem, porque é para quem tem conta paga. Olha aqui, ó. Fazer upgrade, requer upgrade. Aí, essas ferramentas, elas costumam ser assim. Elas começam com tudo gratuito. Aí, vocês se apaixonam por elas. Aí, depois, algumas coisas passam a ser pagas, tá? Mas é assim mesmo, né? Eu digo, ó, o programador, a empresa que faz o software, eles também precisam comer. Então, se ficar tudo gratuito, como é que eles vão sobreviver, né? Então, daqui a pouco eu vou mostrar aí outras opções gratuitas também em que a gente pode utilizar e superar esses problemas caso isso seja muito importante para você, uma questão aí desse tipo, tá? Então, a outra opção seria verdadeiro ou falso, tá? Então, vamos colocar aqui... Coloquei assim. Brasília é uma ilha? Verdadeiro ou falso? É falso, né? Brasília não é uma ilha. E aí, eu também poderia adicionar uma imagem relacionada com a capital federal, tá? E decidir quanto tempo que eu quero que essa pergunta fique. Como ela é bem facinha, eu vou colocar só 10 segundos, tá? A pontuação, vou colocar nenhum ponto, que é muito fácil essa pergunta, tá? E aí, vou adicionar uma nova pergunta. Agora, uma outra de quiz. Então, percebam que o meu questionário, ele já tem uma, duas, três perguntas, né? Então, digamos que naquela primeira pergunta, eu gostaria de fazer algum ajuste. Então, eu clico nela e faço o ajuste, tá? Na segunda, eu clico, faço o ajuste, né? Digamos que eu quero uma pergunta de verdadeiro ou falso. Eu só quero mudar aqui a pergunta, mas o resto eu quero igualzinho. Então, eu clico bem aqui, ó. Duplicar, ó. Então, ele duplicou essa pergunta. Agora, eu vou colocar uma outra cidade, ó. São Luís é uma ilha, só que agora eu vou marcar o quê? Verdadeiro, tá? Ou seja, eu só fiz aqui um ajuste na pergunta e mudei a opção. Mas a pergunta, o tempo, o número de pontos, tudo é a mesma coisa, tá? Porque eu escolhi aqui a opção duplicar, tá? Bem aqui, ó. Mas se eu quisesse, na verdade, excluir, basta eu clicar bem aqui no símbolo da lixeira e assim eu iria excluir essa pergunta, tá? E a quarta pergunta, que eu ainda não criei, ele está dizendo, ó, nenhuma pergunta foi adicionada, nenhuma opção de resposta foi adicionada. E aí, a gente precisa colocar mais essa pergunta para que a gente possa fechar esse quiz aí com quatro perguntinhas. Professor, poderia ter mais perguntas? quantas perguntas aí você quiser, tá? Não há essa limitação aí não, tá? Por enquanto, né? Não sabemos até quando, tá? Então, vamos colocar aqui uma outra pergunta. Então, eu coloquei aqui, ó, quando comemoramos a independência dos Estados Unidos, né? Então, será que foi no dia 23 de agosto? Será que é no dia 16 de março, dia do meu aniversário? Será que é no dia 4? Não. Então, no dia 1º de dezembro? Ou será que é no dia 4 de julho? Então, é 4 de julho, tá? E aí, eu poderia também adicionar uma imagem alusiva à pergunta, definir outro tempo, já que é uma pergunta um pouquinho mais difícil, né? Eu coloquei o minuto, quantidade de pontos. Agora, eu vou colocar aqui pontuação dobrada, dupla, tá? E as opções de resposta, eu só tenho uma opção aqui, né? Que é seleção simples, tá? E aí, beleza, né? Já criei o meu questionário, tem uma, duas, três, quatro perguntinhas. E o que que eu ainda posso fazer aqui, gratuitamente? Eu posso adicionar temas. O que que são esses temas? São fundos, né? Que estão ali disponibilizados para o aluno, né? Ou a pessoa que está assistindo a palestra, no momento de visualização ali das questões, tá? Então, tem aqui um modelo standard, tem um que faz alusão aqui à Ucrânia, tem um que faz alusão ao verão, outro ao inverno, né? Outro ali, a questão do skycrops, que é dos prédios, né? Dark, tudo escuro, deserto, né? Tem vários motivos aqui, Papai Noel, Natal, celebração, né? Tem vários tipos. Vamos colocar esse aqui de celebração, que é um dia aí que está sendo comemorado, né? A finalização deste grande evento de sucesso da Universidade Federal do Maranhão. E ainda tem agora a segunda etapa, que é o que? A elaboração, né? Dos diversos objetos de aprendizagem que vocês vão fazer para concorrer ao quê, gente? Há prêmios maravilhosos que estão aí disponibilizados para vocês. Quiseram eu poder concorrer também, né? Não posso, porque eu estou aqui ministrando o curso, seria injusto com vocês, né? Mas vocês que estão aí do outro lado, podem participar. Ah, e tem uma novidade. Ah, tem uma novidade muito boa. Além dos prêmios, você que elaborou aí um objeto de aprendizagem e vai submeter, você vai receber um certificado além do certificado de participação, né? Por você ter feito aí, construído o seu objeto de aprendizagem. Então, ó, que maravilha, tá? Então, recapitulando aqui o que nós já fizemos, nós já criamos as perguntas, nós já elaboramos perguntas de múltipla escolha e perguntas do tipo verdadeiro ou falso, né? Já escolhemos um tema, já definimos o tempo limite de cada uma das perguntas, então já está tudo praticamente concluído. E o que eu preciso fazer agora para fechar? Eu tenho que clicar em salvar, tá? E aí ele vai perguntar algumas informações, como o título do meu quiz, a descrição do meu quiz e salvar finalmente, tá? Bom, por que ele quer saber isso? O título e a descrição? Porque esses questionários que nós criamos, eles ficam na plataforma e eles podem depois ser disponibilizados para outras pessoas consultarem, né? Então, como nós estamos utilizando a versão gratuita, o seu questionário também vai ficar disponível gratuitamente para outros professores, outras pessoas ficarem interessadas, né? Em utilizar, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, quiz, teste, evento, tá? E aí, vou colocar aqui a descrição, este quiz foi apenas um teste, tá? E aí, vou clicar em continuar. Pronto, ele validou o meu quiz, tá? E aí, ele diz, ó, comece um teste grátis. Eu vou salvar nos rascunhos, né? Vou começar o teste grátis ou continuar editando. Tem várias opções, tá? E aí, continuar editando, tá? Beleza. Onde que eu vou encontrar esse quiz que eu acabei de criar, né? Perdão. Salvar. Ele está aqui, ó. Opa, pedindo aqui pagamento. Não, mas eu vou continuar na versão gratuita. Sim, alguém fez pergunta aí. Vamos para uma rodada de perguntas. Temos uma pergunta da Suelma do Nascimento Brito Louro. Ela pergunta se, durante a elaboração, ela esqueceu de selecionar a alternativa correta no aplicativo. Ele vai acusar o N? Ele não deixa você avançar, né? Por exemplo, se eu criar uma pergunta e não colocar a opção correta aqui, ele fica me pedindo. Ele diz, olha, coloque a opção correta. Ele não deixa a gente avançar, tá? Então, é um quesito obrigatório. Quando eu clicar em salvar, não vou conseguir salvar, porque ele vai dizer, olha, está faltando ali a opção para você marcar, tá? Então, não pode fugir disso. Tem que marcar, tá bom? Entendi, professor. Por enquanto, só temos essa pergunta. Certo. Ah, eu estou entendendo. Por eu ter utilizado esse tema bem aqui, ó, né? Da celebração, ele está meio que querendo me cobrar, entendeu? Mas eu vou colocar aqui o standard, que é grátis, ó. Então, são só esses aqui que são modelos gratuitos, né? Então, ó, está aqui, ó, como grátis, tá? Se eu usar esse aqui, profissionais, ou então se eu utilizar qualquer um desses outros, né? Que estão aqui no festivo, ele vai querer que eu faça meio que um upgrade da conta, tá? Então, vamos utilizar aqui o gratuito, tá? E aí, agora eu vou salvar. E aí, ó, está tudo pronto. Então, era aquilo que ele estava, né, me alertando, tá? E aí, quando o questionário, né, estiver ok, eu tenho aqui essas três opções, né? Teste esse Kahoot, jogue agora, ou compartilhe com outros. Se nós estivéssemos aqui numa sala de aula convencional, eu projetaria e vocês já iriam acessar e a gente poderia utilizar. Mas como eu estou aqui só e vocês estão aí assistindo e é no YouTube, não é num ambiente como se fosse o Meet, né? Eu vou clicar aqui, ó, teste esse Kahoot, para que eu jogue e vocês assistam aí para ver como é que é, tá? E depois eu mostro como é que vocês vão fazer, por exemplo, na sala de aula, tá? Quando ele, né? Então, então, ele está querendo mostrar aqui, ó, eu vou continuar bem aqui, ó, continuar gratuito, tá? Eu não quero nenhum desses planos, nem 5 dólares, nem 9, nem 13, nem 15, eu não quero nada disso. Eu vou clicar sempre aqui, ó, continuar gratuito, tá? Então, de vez em quando ele lança esse alerta aí, perguntando se eu quero pagar, tá? E aí, eu sempre coloco que continuar gratuitamente, tá? Então, ele vai mostrar lá as tabelas de valores e você vai ver o gratuito. Aí você clica no gratuito, está tudo resolvido, tá? Então, ó, vamos aqui na minha biblioteca, para que eu possa mostrar para vocês o quiz que eu criei, que é esse bem aqui, ó, tá? Ó, e aqui estão as perguntas. As perguntas criadas num quiz, elas podem ser editadas, ó. Basta eu clicar bem aqui nessa canetinha, tá? E assim eu vou poder editar o meu quiz, as perguntas que eu elaborei, colocar figuras novas ou apagar uma figura, tá? E aí, quando eu quiser utilizar, eu tenho duas opções. O iniciar, para fazer um teste ao vivo com vocês, ou o atribuir. O que seria eu atribuir? É gerar um link, estabelecer uma data, enviar para as pessoas, tá? E aí, conforme elas vão respondendo ao tempo delas, eu vou acompanhando dia a dia essas respostas, para saber se os alunos estão acertando ou se eles estão errando, tá? Então, se fosse em sala de aula, ou numa palestra, em tempo real, basta clicar em iniciar, tá? E aí, o que vai acontecer? Ele vai automaticamente, ó, gerar o questionário, tá? E aí, eu vou entrar aqui no meu celular para fazer a simulação com vocês, né? Então, ele diz que as configurações do Kahoot ao vivo ficam aqui, né? Entendi, e aí ele pergunta como que eu quero trabalhar, tá? Se é no modo clássico ou se é no modo equipe, tá? Como seria no modo clássico? Cada aluno com o seu dispositivo móvel. Pode ser computador, pode ser celular, ou pode ser tablet, né? Ou notebook, tá? Então, todos esses são possíveis, tá bom? E aí, eu vou entrar aqui no meu celular, que é para poder colocar o código que vai aparecer daqui a pouco. Eu vou escolher o modelo clássico. Não é COVID. Então, vamos lá. Então, ó, ele me deu como PIN esse código aqui, ó, tá? E ele também disponibilizou um QR Code, que as pessoas podem fazer a leitura também do QR Code e serem direcionadas para o jogo, né? Então, eu vou marcar aqui, ó, 34, 75, 25, 1. E aí, ele vai me perguntar agora, aqui no meu celular, ó, qual o meu nome que vai aparecer ali, tá? Eu vou colocar aqui, João B. Ok. Então, ó, automaticamente eu já apareci aqui, ó. E aí, ele marca quantos jogadores estão online. No caso aqui, uma única pessoa, tá? Então, eu esperaria todos os alunos entrarem para que, só assim, eu clicasse no botão iniciar, tá? Para quem já clicou, já colocou o código, já colocou o nome, fica parecendo assim, ó. Você entrou, está vendo o seu apelido na tela, ou seja, o seu nome na tela, né? Porque ele traduziu aqui português Portugal, né? E aí, quando todos estiverem ok, eu clico em iniciar. Olha o que vai acontecer. Ele me diz assim, prepare-se, carregando, está dizendo aqui no meu celular, tá? 3, 2, 1. Aí, ele diz que é a pergunta número 1 de 4. Que mês comemoramos o Natal? Então, eu tenho que observar aí na tela, observar no meu celular, que vai aparecer só o gabarito. E aí, eu marco a opção correta, ó. Como eu estou jogando sozinho, na hora que eu marco, ele automaticamente acaba. Se eu estivesse jogando com várias outras pessoas, ele só iria encerrar quando o tempo também, assim, encerrasse. Eu estabeleci ali 20 segundos, quando os 20 segundos encerrassem, aí sim, ele encerraria a questão. Então, ele me diz aqui no meu celular que eu acertei, né? E me diz o quantitativo de pontos que eu ganhei, tá? E aqui, na tela, ele mostra a pergunta, mostra as opções de resposta, ele revela para as pessoas que estão assistindo qual é a questão correta, tá? E ele tem aqui, ó, mostrar a mídia, que seria a imagem que está associada à pergunta, tá? E você, professor, pode ir avançando. Então, percebam que eu não tenho como avançar aqui para a próxima pergunta. Se o professor não clicar aqui, ó, em avançar, ele não vai para a próxima questão, tá? Próxima questão. E aí, ele vai me dizer a pontuação, ele diz que João, né, teve a pontuação, né, maior. Claro, estou jogando sozinho, né? E aí, eu clico em avançar, vou para a próxima pergunta, de verdadeiro ou falso. Brasília é uma ilha? Então, tem que marcar, ó. Seis, cinco, quatro, três, dois. Ó, vamos ver. Eu não vou marcar, só para vocês verem. Ó, eu não marquei nada. E aí, automaticamente, quando o tempo encerrou, aí ele mostrou, né, qual era a resposta correta, tá? Mas não tem mal. Lembra que essa pergunta aí, eu não coloquei nenhum ponto, então, ela não vale nada, tá? E aí, eu vou avançando, né, para a próxima questão, ó. Não mudou a pontuação, por quê? Porque a questão não vale nada, né? Os alunos ficam zangados quando eles descobrem isso, porque a pergunta não valeu nada, né? E aí, a terceira pergunta, né? São Luís é uma ilha? Eu marcaria verdadeiro, né? Mas eu não vou marcar, não. E aí, a última questão, né? Pontos duplos. Quando comemoramos a independência dos Estados Unidos? E aí, eu marcaria, né, a opção correta, tá? E aí, quando o tempo acabar, ele diz qual é a opção correta, né? E assim, no final, ó, ele vai agora dizer quem está no pódio. Quem foi primeiro, segundo, terceiro. Terceiro lugar não foi ninguém, porque não está ninguém jogando. Segundo lugar também não foi ninguém. E o primeiro lugar, quem foi? Fui eu, né? Ganhei aí, primeiro lugar. Mesmo tendo acertado só uma questão, né? O que eu estou jogando sozinho, né? E aí, ele faz a maior festa, a comemoração, as pessoas tiram foto, fazem postagem, né? Dizendo, ó, fui o primeiro lugar no quiz. Os alunos adoram esse tipo de atividade, tá? Pode ser feito também num trabalho. E aí, aquele que acertou vai ganhar lá um brinde, uma caixa de chocolate, né? E tal. Imagina, eu assisto o seminário, respondo as questões e ganho uma caixa de chocolate. Maravilha, né? Pode ser feito em equipe, em dupla, tá? Você que sabe. E aí, ele guarda, né? Essas respostas, para que elas possam ser analisadas, né? Por meio de um relatório. Então, se eu clicar bem aqui, ó, ver relatório completo, né? Ver relatório, eu tenho acesso aqui às respostas dadas, né? Então, ele me diz aqui, ó, um jogador apenas, né? Praticou essa atividade. Quantas perguntas tinham esse quiz? Quatro. Quanto tempo que esse quiz, ele rodou? Durante quatro minutos, né? O que mais? Ajuda necessária. Então, ele vai mostrar aqui, ó, quais respostas, né? Foram respondidas por mim, né? Então, eu estou em primeiro lugar, né? Mas, deixa eu ver aqui o que aconteceu, né? Então, na pergunta de número um, eu acertei. Eu levei nove segundos e tirei essa pontuação. Já na pergunta de número dois, três e quatro, ó, eu errei. Tá incorreto, né? Então, são perguntas que, de fato, eu, João, precisaria de mais ajuda por não ter acertado. Então, é tanto um aspecto de avaliação para o professor, quanto também um aspecto de avaliação para o aluno, tá? Então, ele sabe que não foi muito bem nessas questões, precisa de um reforço. E o professor também sabe que o aluno não está muito bem nesses tópicos e que ele precisa de um reforço, tá? Então, aí, são opções a serem analisadas. Então, relatório é para se pensar numa opção aí de análise, né? Do que é preciso ser melhorado, tá? E outra coisa que nós precisamos ver também é que aqui, ó, no quiz do Kahoot, nós podemos experimentar, tá? Algumas sugestões. Se você clicar bem aqui, ó, em descobrir Kahoot, ou aqui em cima também no menu, descobrir, o que você vai descobrir? Você vai descobrir que existem quizzes já prontos, para que você possa reutilizar. Quiz de quê? De matemática, de ciências, habilidades de inglês, ciências sociais, conhecimento geral, literatura e história, né? Então, vamos colocar aqui história. Então, ele vai mostrar vários tipos aqui, ó, né? Que tem a ver com as origens humanas, né? O que mais? Supertições e tradições. E aí, ele diz quantas perguntas? 15, 30, 17, né? Sobre a história do vôleibol. O que mais? Sobre mulheres negras, né? Sobre a história do Brasil. Sobre, né? Vários pontos. Então, se eu clicar bem aqui, ó, história do Brasil, o que a gente vai ver? As perguntas, ó, qual nome se dava ao local onde dormiam os escravos, né? E aí tem as opções de resposta. Como se chamavam as antigas fazendas de cana-de-açúcar? Então, esse aqui é um quiz do tipo perguntas abertas, né? Então, não é um quiz do tipo múltipla escolha, tá? Então, vamos ver aqui uma outra opção de quiz, né? Que seja, de fato, de múltipla escolha. Então, aqui, ó, ele já tá mostrando as opções de resposta. A quem é atribuída a citação? Aqueles que não se lembram do passado estão condenados a repetir, né? Então, quem foi o autor que disse? Aí tem essas opções de resposta. Aí, a resposta correta, ele marca aqui ao lado, ó, com, né, um ticado assim em verde, ó. Aqui, essa seria a resposta correta, aqui a resposta correta, aqui, tá? Então, temos várias aqui perguntas, sempre com uma opção correta. Então, se você quiser usar esse quiz, né, basta clicar em iniciar. Se você quiser editar esse quiz, basta você clicar na caneta. Aí você pode se perguntar, ué, mas eu vou mudar o quiz do colega? Ele vai criar uma cópia pra sua conta, e aí você vai poder fazer essa edição. O dele vai continuar como original. O seu vai ser uma réplica, porém, melhorada, né, adaptada à dele, tá? Então, você vai aproveitar a pergunta, você vai aproveitar as opções de resposta, você pode corrigir, né, às vezes alguma coisa que você construiu que não ficou muito bem, ou o colega não fez muito bem e que você quer, aí, modificar, tá? Certo, né? Outra opção também é atribuir, né? Então, o que é atribuir? É quando você quer criar uma opção de quiz e quer enviar essa opção de questionário para as pessoas, né? Então, ó, ele diz o seguinte, ó, os jogadores devem concluí-los antes de... Então, você estabelece uma data, ou seja, até o dia tal, esse quiz precisa estar respondido. Então, digamos que até o dia 10 de julho, tá? E aí, você diz até 10 de julho, que horas? Até 10 de julho, meia-noite, né? E aí, você coloca aí, né, meia-noite, né? Ou até as 7 horas da noite, 8 horas da noite, 9, 10, 11, né? Digamos que até as 8 horas da noite, porque as crianças dormem cedo, né? Brincadeira. E aí, você pode fazer também aqui algumas configurações, como, por exemplo, question timer. Então, digamos que você tivesse colocado lá um tempo para as pessoas responderem. Você quer que esse tempo também seja contabilizado lá na casa deles, quando ele clicar, vai ficar lá um reloginho contando o tempo? Se sim, deixa marcado sim. Se você estabeleceu um tempo, mas agora você não quer, não está mais interessado nessa questão do tempo, aí você coloca não. Então, quando a pergunta abrir, ele vai poder ficar lá olhando, pesquisando no Google, né? Até achar a resposta correta e marcar. Esse não é o objetivo, né? Então, o raciocínio mais rápido é interessante nessas questões. Então, sempre estabeleça tempos e deixe os tempos ativos, tá? Agora, uma coisa legal aqui, ó. Randomizar a ordem das respostas. Por que isso aqui é legal? Porque, às vezes, nós temos alguns alunos que são espertos ou não, né? Que gostam de passar as questões para os colegas, né? Então, se você randomizar a ordem das respostas, ele não tem como passar o gabarito, senão vai passar errado, tá? E o nickname generator é quando eu não estou interessado em avaliar o José, a Maria, o João, não quero avaliar. Eu quero apenas criar um banco de questões para os alunos testarem os conhecimentos, sem o intuito de avaliar, ou seja, sem o intuito de atribuir uma nota. Então, quando eu deixo essa opção ativa, toda vez que ele entrar, ele vai pedir um nome. Aí você coloca Zezinho, Huguinho, não sei, qualquer nome que você queira, né? Ele automaticamente gera um nome e você responde o questionário, só para testar os conhecimentos, sem o intuito de saber qual é o nome, a nota do José, a nota da Maria, eu não quero saber. Eu quero só que ele entre e teste os conhecimentos. Isso pode ser interessante, né? Você cria um banco de perguntas e aí ele vai testando, 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 para conferir se realmente o quanto ele estudou, ele está preparado para aquele teste, tá? E aí, quando você clica em Create, Criar, né? Ele gera um link, né? Então, está bem aqui, ó, o link que você vai copiar, né? E vai enviar para as pessoas. E aí você pode compartilhar isso aqui no Google Classroom, no aplicativo aí para fazer interações em tempo real, no Facebook, no Twitter, na nuvem, em vários lugares, ou então você pode simplesmente copiar e mandar por WhatsApp, ou mandar por e-mail, ou mandar como você achar mais importante, tá? Ou gerar um código QR com esse endereço, para as pessoas fazerem a leitura, tá? Você pode alterar o prazo, você pode jogar, testar, né, esse carruto, para ver quais são as questões, se está tudo muito bem colocado, organizado, se não tem nenhum erro, tá? E aí, depois, ele vai mostrando aqui os relatórios, conforme as pessoas vão respondendo, tá? Então, ele vai me dizer quem são os jogadores, quais são as perguntas que estão colocadas aqui no quiz, tá? Então, ele me dá aqui um relatório completo, tá? Então, sobre o Carruto, é basicamente isso, né? Criar as questões e depois dinamizar, tá? E quando os questionários estão prontos, eles estão aqui nos... Na minha biblioteca, que pode ser utilizada, reutilizada, quantas vezes quiser, eu posso editar as questões, eu posso duplicar os questionários para fazer modificações, eu posso adicionar isso aqui a um curso, eu posso renomear, compartilhar, duplicar, excluir, eu tenho várias opções aqui, tá? E eu posso ver as questões, editar aqui no lápis, né? Então, eu posso modificar as perguntas que foram aqui criadas, tá? Então, do Carruto é basicamente isso. Alguma pergunta, se tiver, coloque aí no chat, e eu vou passar agora para a outra ferramenta, que é o Quizzes, né? O Quizzes, eu sempre faço uma brincadeira dizendo o quê? Que o Quizzes, ele é como se fosse uma Ferrari. E o Carruto? Peço desculpas, tá? O professor João teve um problema de acesso à internet, então, por conta disso, a gente vai encerrar esta atividade, tá? Fiquem tranquilos que a gente vai entrar em contato com o professor João para ninguém ser prejudicado, tá? A gente vai, em outro dia, tentar administrar esse treinamento para quem queria aprender sobre os conteúdos desse treinamento poder aprender, tá bom? Como já passaram mais de 15 minutos que a gente está aguardando e a gente não conseguiu contato com ele, a gente vai encerrar a atividade, tá bom? Então, em breve, aguardem um e-mail da coordenação do evento para a gente dar continuidade a essa atividade e não esqueçam que no dia 12 de julho é o prazo para entregar os objetos de aprendizagem, tá bom? Então, desejo a todos um bom evento, boa noite e, em breve, vocês receberão um comunicado, tá bom? Boa noite, pessoal. Podemos encerrar a transmissão. Até mais.